Há quatro anos atrás, eu estava numa busca muito grande, passando por um processo pessoal de sofrimento, de dor, e me deparei com uma palestra do professor Wallace Lima. E todas aquelas pecinhas que estavam soltas na minha cabeça formaram um grande quebra-cabeça e eu pude visualizar que realmente o caminho, o processo de transformação que eu estava buscando estava ali. E eu comecei a estudar, fiz o primeiro curso dele, fiz todas as práticas e portas começaram a se abrir para mim. Quando a gente entra nesse mundo, nesse universo quântico, as portas vão se abrindo, as possibilidades vão aparecendo. Isso literalmente acontece comigo hoje, naturalmente. Tudo se manifesta, não existe um esforço. As coisas acontecem, é maravilhoso, é mágico. Hoje eu sou professora, atuo com crianças e isso foi tão gigantesco que hoje eu sou capaz de compartilhar isso com outros professores. Os professores hoje estão num estado de sofrimento e de busca também. Quando a gente leva essas práticas para dentro da escola, os professores ficam muito sensibilizados e começam também esse processo de transformação. E passando por esse processo de transformação, a gente tem condições de olhar para a nossa criança, de olhar para o nosso aluno e de trazer isso com muito mais propriedade para a gente construir um mundo melhor, um mundo de mais amor, um mundo de mais humanidade, de reciprocidade. E as crianças, elas são sementes. Eu acredito muito na força do depoimento. Eu fui tocada por muitas histórias. E as histórias é uma forma da gente mostrar caminhos. E a gente aprende com o outro. Na verdade, nós somos um. Então, por isso que eu estou aqui hoje relatando a minha história. E se você encontra-se nesse processo de sofrimento, de angústia e que está buscando alternativa, se dedique, assista, participe dos cursos e se abra para o novo. Faça as práticas e pode ter certeza que novas infinitas possibilidades virão. Gratidão.